Bisnagas Kids Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Frevolina, de Gianni Siqueira, por Bisnagas Kids No fundo da gaveta de uma cômoda, vivia uma sombrinha. Não era uma sombrinha comum. Era toda colorida e enfeitada de fitas. Uma sombrinha de frevo muito da bonita. Seu nome? Frevolina. Durante quase todos os dias do ano, Frevolina ficava lá, guardada entre tantos outros objetos. Até que chegava o carnaval! Nessa época, sua dona vinha buscá-la. E juntas, brilhavam no pátio de São Pedro, pracinha do diário, avenida Guararapes, boa viagem, ô linda! Eram dias de muita folia. Tudo começava no galo da madrugada e terminava no bacalhau do batata. A menina, dona da sombrinha, era excelente passista. Até já participara do balé popular do Recife. Frevolina orgulhava-se de acompanhá-la pelas ruas, no ritmo gostoso do frevo. De volta à gaveta, a sombrinha passava o resto do ano a recordar os felizes dias de Momo e a esperar, com bastante ansiedade, o carnaval do ano-vindouro. Certa vez, no entanto, encontramos Frevolina muito triste. Havia dois anos que mofava no fundo da gaveta. O que estaria acontecendo? Na última vez em que saíra para participar da festança, ouvira inúmeras reclamações acerca da violência, que colocava a vida dos foliões em risco. Escutara também os radialistas pedirem ao povo para não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. Mas não se lembrava de ter ouvido qualquer reclamação contra as sombrinhas de frevo. — E poderia haver carnaval sem o frevo e sem sombrinha? — Claro que não! Talvez sua dona a tivesse substituído por uma mais nova. Frevolina ainda aguentava muitos carnavais. Além disso, a menina sempre demonstrara sentir muito carinho por ela. Nunca a havia emprestado para ninguém. — Então, o que se passava? Era carnaval. Frevolina sabia disso. O irmãozinho de sua dona havia retirado a máscara de monstro da gaveta. Por que não a vinham buscar também? No ano passado, fora mesmo assim. A máscara saiu e depois retornou contando as novidades. — O carnaval está um barato! E a coitadinha lá, esquecidíssima, paciência, já tivera por dois anos. Agora não dava mais para aguentar. Ia descobrir a razão do seu abandono. Custasse o que custasse. Frevolina decidiu sair da gaveta de qualquer maneira. — É uma questão de honra! Dizia para os companheiros. E ficou atenta para uma oportunidade. Horas depois, viu uma voz que vinha do lado de fora. Era sua dona. A menina comentava com a mãe que estava chovendo bastante e precisava da sombrinha de chuva. Se a garota não achasse a sombrinha de chuva, talvez a pegasse como quebra galho, pensou. — Esconda-se, chuvina, que esta é a minha chance! A sombrinha de chuva, solidária, escondeu-se por debaixo de outros tantos objetos. E não deu outra. A menina pegou o mesmo frevolina. Na rua, a garota se protegeu da chuva embaixo da sombrinha de frevo. Era já o segundo dia de carnaval. A cidade estava enfeitada e o povo brincava nas ruas. Uma laursa animava a pracinha do bairro, fazendo todo mundo pular. A chuva parou. A sombrinha foi fechada e colocada debaixo do braço. Frevolina ficou triste. Será que a menina estava esquecida de que frevo se dança com sombrinha bonita que nem ela? Por que a guardara? Frevolina ficou fechadinha debaixo do braço da menina. Era como se fosse um pacote. A garotinha encontrou-se com as primas e foram sacudir o esqueleto em boa viagem. A sombrinha animou-se. Lá, com certeza, sua pequena dona iria cair no passo. Com ela na mão? Claro! Logo, logo, no entanto, Frevolina descobriu que iria ficar definitivamente debaixo do magro braço da menina. Os trios elétricos que animavam o carnaval de boa viagem tocavam diversos ritmos, mas nada de frevo. Ah, por isso que a pobre sombrinha mofava na gaveta. Cadê o frevo, gente? É verdade que os ritmos tocados eram contagiantes, mas Frevolina não se conformava com a sua situação. Uma sombrinha de frevo, em pleno carnaval, debaixo de um braço só levando suor. — Pode? Precisava fazer alguma coisa para lembrar aquela gente que o povo não pode deixar de frevar. — Mas o que fazer? Pensou rápido e... — Ideia! — Aproveitando o momento em que a menina levantava um pouco o braço, Frevolina escorregou para o chão. Na queda, esforçou-se para cair aberta, abertíssima, no meio do povo. Deu sorte. Um rapaz, vendo-a, disse bem alto. — Olha lá! Uma sombrinha de frevo! As pessoas se viraram para olhar a sombrinha aberta no asfalto. Frevolina abriu aquele sorriso. Mas quem já viu uma sombrinha sorrir? A verdade é que o sorriso dela foi como uma energia que fez as pessoas sentirem a enorme vontade de dançar o frevo. O menino pegou a sombrinha e fez uns passos característicos, apesar de outro ritmo estar sendo tocado. As pessoas riram. Depois, o aplaudiram pela perfeita exibição. O moço do trio elétrico viu o que o garoto fez e falou para os companheiros. Vamos tocar um frevo para aquele guri arrebentar. Aí, aconteceu o que o frevolina mais queria. Tocaram vassourinhas e o povo o endoidou. O menino, com a sombrinha, fez uma tesoura maravilhosa e foi muito aplaudido pela multidão. Uma senhora pediu o frevolina emprestada para mostrar que também sabia fazer o passo. E outra pessoa, depois dela, fez o mesmo. E outra, outra, outra. Nossa personagem andou de mão em mão até que voltou toda feliz para sua dona. Daí por diante, os trios elétricos só tocaram frevo. A menina frevou com frevolina até o romper da aurora. Apareceu gente do rádio, da TV e do jornal para conferir aquela explosão de frevo, causada por uma simples sombrinha. E, no outro dia, frevolina virou um manchete. Bem, depois disso, nem precisava dizer. O frevo voltou com toda a magia. Onde se chegava, era frevo no pé. Depois do carnaval, frevolina não mais foi esquecida na gaveta da cômoda. Transformou-se numa celebridade. A menina contava a história de sua sombrinha para todo mundo. E frevolina, quase todos os dias, saía para ser exibida a alguma visita. Na gaveta, por muito tempo, não se falou em outra coisa. Frevolina contava e recontava sua grande aventura. A máscara de monstro se entrochava de alegria. Foi um carnaval para não mais se esquecer. Agora, em homenagem à nossa ilustre personagem, vamos mostrar alguns passos de frevo. Tesoura, parafuso, dobradura, sacarrolha. Aprendeu? Então, pegue uma frevolina e caia na folia! Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!